A Amazonina e Eduardo Braga estavam numa condição de bater bola um para o outro. Se você perceber, eles não foram por confronto. A gente já viu confronto entre essas duas figuras e durante o debate de ontem a gente não percebeu essa situação. Até nos bastidores eles foram bem cordiais um com o outro. A gente percebeu isso e o que se reproduziu também da convenção do Braga, chamando o Amazonino. Você vê que todos os candidatos, a meu ver, de certa maneira, demonstram que fazem um cálculo a respeito do que é essa campanha. O jogo está aberto, eles leem dessa maneira e pensam que tendo condição de passar para o segundo turno, vão buscar apoio ou ao menos não ter os outros como adversários e críticos. Eu penso que tem essa estratégia também.